Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Caraca Flapjack, o seu almoço tava muito bom, eu amei a sua macarronada e aquele frango frito tava uma delícia Mas agora eu já tô de barriga cheia, só que eu ainda tenho um pouco de espaço pra sobremesa E tem duas coisas aqui pra mim comer de sobremesa Tem esse queijo aqui e também tem essas frutas Mas olha, antes de eu comer essas sobremesas, eu quero pedir pra vocês, fazer um desafio com vocês O desafio vai ser o seguinte, eu desafio vocês a deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Antes que eu coma todas essas sobremesas E se você conseguir deixar o like e ativar o sininho e se inscrever no canal antes que eu coma tudo isso E vocês vão ganhar e eu vou ter que limpar essa cozinha inteira com essa vassoura aqui Então, ó, você tem que deixar o like rápido, senão eu vou ganhar e aí eu não vou precisar limpar nada O Flapjack aqui vai limpar Então, ó, no 3 vocês deixam o like e ativam o sininho Então vocês tem que ser mais rápido que eu Então é um, é dois, é três, e já Ai, 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 come esse queijo, come esse queijo Ai, comi, 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 comi Ai, tô comendo, comendo, comendo Ai, agora come isso daqui Ih, comi Você... Ah, não Vocês conseguiram deixar o like antes? Ai, caramba Que... Ai, não, ai, não Isso significa que eu vou ter que limpar a cozinha inteira Ai, não, tá bom, tá bom Eu vou guardar esse queijo, essa coisa aqui Ai, caramba, eu não consegui nem comer direito Ai, Flapjack, eu perdi o desafio Ah, não dá risada não, seu cabeção É Ai, eu vou ter que limpar essa cozinha inteira Espera, vou limpar aqui Limpar aqui Limpar aqui Limpar aqui Limpar... Eu sei, não precisa me falar onde que eu tenho que limpar Tá, Flapjack? Ai, esse Flapjack fica me zoando agora Vem ajudar aqui também Ah, seu... Seu Marujo Seu... Marujo não Tá bom Ai, seu pirata chato Ele não gosta que eu chamo ele de Marujo O quê? O quê? Eu não vou limpar tudo É só a cozinha Ah, ele quer que eu limpe tudo Aquilo lá foi você que sujou Pode limpar Não, você depois também Tem que arrumar O lugar onde que ficam os brinquedos Porque olha aqui Olha que bagunça Você fica chamando Os seus amiguinhos pra cá E aí Eles fazem a maior sujeira E bagunçam Todos esses brinquedos Olha, tudo fora da caixa Tudo jogado no chão É, você mesmo, Flapjack E cad... Cadê o brinquedo do McFly? Eu tinha o brinquedo do McFly aqui Ai, galerinha Eu acho que o Flapjack Roubou o meu brinquedo do McFly Ai, vocês acham que ele roubou? Tenho certeza Ou foi um amiguinho dele Certeza que ele trouxe um amiguinho aqui E esse amiguinho roubou o meu brinquedo do McFly Ó, você trate de devolver Ou achar esse brinquedo do McFly Porque senão o negócio vai ficar bravo Pra cima de você, hein? É, aquele brinquedo é muito legal É o brinquedo mais legal que eu tenho aqui Que é o brinquedo do McFly E você vai lá e perde Ai, mas esse Flapjack Caramba, é um cabeção mesmo Ai, Flapjack, nossa Ai, caramba Olha esses brinquedos tudo bagunçado Ainda bem que o meu quarto é limpinho Diferente do seu Que é todo sujo e bagunçado Ó, a minha cama tá arrumadinha Ó, tudo no seu devido lugar Se fosse você Você ia pegar E jogar esse pente no chão Ia jogar tudo no chão Eu não Eu deixo tudo arrumadinho Pra conseguir Achar No dia Opa, eu joguei no chão Achar No dia seguinte, ó Eu deixo tudo arrumadinho Minhas cadeiras Minhas cadeiras Tá tudo arrumadinha também Essa cadeira Pera Não olha, Flapjack Agora sim Não tá mais torta Minhas cadeiras Tá tudo retinha Tudo arrumadinho Ó, meu computador Tá sem nenhum pó Seu computador É cheio de pó Tudo travando É É isso mesmo Ai, tá bom Flapjack, ó Vem aqui Vamos descer daqui Senão Eu vou acabar Dando uns morrões Na sua cabeça Você é um cabeção mesmo Hein, Flapjack Nossa, esse Flapjack Eu ia te dar um chiclete Aqui da minha Da nossa placa De chiclete Mas eu não vou te dar não Você não merece um chiclete Não, não Você vai pegar Kari Kari É isso mesmo Dá Kari Você não sabe o que é Kari Ele não sabe o que é Kari Kari é quando você come muito chiclete E o seu dente cai É verdade É isso mesmo É E você Você deixa essa lareira ligada E você nem tá usando ela Nem tá frio Pra você deixar A lareira ligada Flapjack A gente tá numa casa de madeira Se você fazer essa casa Pegar fogo Ai, tá bom Ai, o Flapjack disse Que eu tô reclamando muito Tá bom, Flapjack Eu vou parar de reclamar Agora eu não vou parar de reclamar Eu pareço um velho Reclamando de tudo Pera Você tá ouvindo esse barulho? O que você tá pulando aí, ó Cabeção Você tá ouvindo esse barulho? Caramba Tem um barulho vindo aqui do chão Caraca, Flapjack Você tá ouvindo isso? Eu tô ouvindo Tem um barulho aqui do chão Tá batendo Tum, 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 tum Eu não tô louco Ai, será que a galerinha tá ouvindo? Eu tô ouvindo Será que eu tô louco? Eu juro pra você Tem alguma coisa batendo aqui embaixo no chão Ai, Flapjack Caramba Olha Ai, eu tô com medo agora Tem uma coisa aqui Desde quando a gente tem Um porão Embaixo da nossa casa Caraca, Flapjack O que? Você mandou fazer um porão Mas por quê? O que você queria guardar aqui? Ah Seus tesouros Mas Faz quanto tempo que você não guarda nada aqui? Um ano Você não mexe aqui há um ano? Caramba Flapjack O que será que tem aqui embaixo? Pode ter qualquer coisa Você ficou um ano sem mexer aqui embaixo Ai, Flapjack Eu tô vendo uma luz Parece que lá tá aceso Será que tem alguém ali? Ai, eu não sei Mas galerinha Eu acho que eu vou tentar Ver o que que é Flapjack Você primeiro Vem Flapjack Você primeiro Vai Vai lá Vai Não Vai Vai Pode ir Pode Desce Flapjack Ai, você faz esporão e não quer descer Vai Desce Desce logo Ai, que medroso Hashtag Flapjack medroso Olha Nem vai descer Flapjack Você Vem agora Agora Flapjack Ai, esse Flapjack Ai, caramba Eu vou descer sozinho também Ai, esse Flapjack é todo medroso Daqui a pouco ele aparece O que que você fez? Por que você não falou que tinha Ai, era Caramba, Flapjack Tinha um botão de teletransporte Igual do meu esconderijo secreto Lá em cima E ele se Ai, cabeção Que que é isso? Caraca Agora que eu vi Eu tava preocupado com você Usando o botão de teletransportar E olha isso, Flapjack Tá cheio de coisas aqui Tem um esqueleto Outro esqueleto Tem sangue Ai, que nojo Que nojo Que nojo Tem sangue Tem um monte de teia de aranha Que que é isso? Uma vaca Valeu Ai, caramba Eu tô preso na teletransporte Ai, credo Eu toquei no esqueleto Caramba, tem uma vaca aqui Flapjack O que você tá fazendo? Ai, que que é aquilo? Flapjack, olha pra trás Tem um bicho vindo aqui Ai, ai Sobe, sobe a escada Sobe essa escada Sobe essa escada Caraca Flapjack Caraca Que que é aquilo? É a Granny Como assim? A Granny A Granny tá aqui embaixo Sobe o Flapjack Ai, caramba Ai, ai, ai A Granny É a Granny É a verdadeira Granny Ai, caramba A Granny Tá aqui embaixo Da minha casa Agora eu tô com muito medo Flapjack O que que a gente faz? Ai, caramba Eu tenho uma espada aqui em cima A gente pode tentar derrotar ela Caraca A Granny Tá embaixo da minha casa Ai, caramba A minha espada tá bem aqui É isso mesmo Nossa Eu nunca guardei uma espada Na minha caixa de brinquedos Mas É, eu Eu Que que você tá Para de pular Que que tem aqui embaixo Não tem nada Ai, ó Bobão Ai, esse Flapjack Doidão da cabeça Beleza, vem Vai Usa o seu teletransporte aí Flapjack Vai Vamos lá Vamos matar essa Granny Ai, porque Ai, eu tô de saco Seio com você também Fica Ai, ó Chegou rapidão Ó, mas você vai me ajudar agora Ai, ela tá aqui Corre, corre, corre Corre, corre Oi, Granny Granny Granny, você Haha, tá presa na teia Fica aí Ai Flapjack, ajuda Que Flapjack, ajuda Seu cabeção Ai Ajuda Ele não quer ajudar Ai, Flapjack não quer ajudar Eu Me ajuda, Flapjack Ai Isso, Flapjack Isso Derrota ela Derrota a Granny Vai Vai Eu ajudo, eu ajudo Mata ela Mata ela Flapjack Vamos lá Granny, se você matar Meu amigo Flapjack Fui Ae, Flapjack Conseguimos A gente derrotou a Granny A gente derrotou a Granny Ha, agora Eu vou subir aqui E vou deixar Você Oh, essas teias de areia Eita Vamos subir aqui E eu vou deixar você aí Desbaixo Ha, Flapjack vai ficar Preso lá embaixo Tudo por conta Dele ter De... Tudo por conta Dele ter Feito esse porão aqui Super assustador Mas Galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Daqui a pouco O Flapjack vai subir Vai ficar bravo comigo Não é... Ai, esse Flapjack Esse esporte dele Então o vídeo vai ficando por aqui Galerinha Muito obrigado Para todo mundo que assistiu Se você gostou Deixe seu like Se você ainda não deixou E ativa o sininho Para receber Mais vídeos Super legais Como esse aqui Então foi isso Até a próxima E... Fui! Fui!